Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Olha eu invadindo aqui o canal da Gabi, gente, por quê? Porque eu vou fazer uma trollagem com ela. Gente, eu já vou explicar pra vocês como que vai funcionar essa trollagem. Faz tempo que não tem trollagem aqui no canal e toda vez que a gente faz uma trollagem, vocês adoram muito. Então tô eu aqui pra fazer mais uma trollagem. Vocês pedem bastante nos comentários, trola a Gabi, faz tempo que não tem trollagem, enfim, resolvi fazer a trollagem. E como ela vai funcionar? Antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e deixar muito like nesse vídeo. E aí eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein, gente? Esse vídeo é um vídeo da hora. Galera, como que vai funcionar, tá? Hoje a gente vai no zoológico, tá? Aqui em Curitiba. Vou pegar meu sobrinho, a gente vai lá no zoológico e a Gabriela tá tomando banho, tá? E o que que acontece? Eu comprei pra ela, gente, o novo iPhone 13 Pro Max, só que ela não sabe, claro, lógico. A gente comprou porque a gente grava muito conteúdo e esse celular aqui que eu tô usando, ele já não tá com todos os suportes necessários, então pra gente fazer cada vez melhor um conteúdo mais legal e de mais qualidade pra vocês, a gente tem que investir num equipamento bacana. Então foi por esse motivo aí que eu comprei pra ela. Eu deixei escondido aqui no guarda-roupa, eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, eu deixei aqui, ó, bem aqui no alto. Olha a bagunça do guarda-roupa, gente. Olha isso, tá? E ali em cima ela não alcança, então eu guardo bastante coisa ali, ó. Nossa, tem até um remédio ali. Mas, olha só. Aqui eu comprei também. Comprei aqui. Olha isso. Tá, notinha não precisa. Mas eu peguei aqui, ó, gente, iPhone 13 Pro Max, né? Essa cor aqui azulzinha, ó. Ele tá todo lacradinho. E eu vou colocar dentro da sacola. Melhor. Eu vou... Deixa eu pensar. Olha, tem uma coisa que a Gabriela odeia, que é toda vez que a gente sai, eu peço pra ela pegar a minha bolsa. Eu sempre deixo a bolsa no parto, acabo esquecendo. E quando a gente tá dentro do carro, eu falo pra ela assim, filha, corre lá buscar minha bolsa. E ela vai toda mal-humorada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse iPhone dentro da minha bolsa. Vou chegar lá no carro, vou falar pra ela assim, filha, vamos... A mãe tá gravando um vlog aqui, é... do lado zoológico. Vamos fazer alguma coisa diferente pra mostrar pra vocês. E vou pedir pra ela ir buscar a minha bolsa. Ela vai buscar a minha bolsa no carro. E quando eu tiver, a gente vai andar um pouquinho. Aí eu vou falar pra ela assim, é... Filha, é... Pega meu celular que tá aí na bolsa, vê se tem alguma coisa que tá aí, porque também ela odeia ficar mexendo na bolsa enquanto o carro tá andando. E quando ela abrir, ela vai ver o celular. Qual será que vai ser a reação dela, galera? Comenta aqui, o que que vocês acham? Ela vai chorar? Vai dar risada? Vai ficar feliz? O que que vocês acham? Eu não sei, tá? Mas eu já vou ver se ela já... Já saiu do banho. Pera aí. Oi! Falta muito aí? Não! Mais ou menos! Vamos? Que a gente já tá atrasada. Tá, já tô, já tá indo. Rapidinho! Tá, tô enxaguando o que? O cabelo? Hã? Tá enxaguando o que? Ô, o funcionador! Tão rápido! Tá! Então, pessoal, vocês já viram que ela tá ali, ó. Já tá terminando o banho. Então eu vou fazer isso. Eu vou arrumar a bolsa. Já volto aqui com vocês. Ó, galera, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o celular e vou colocar aqui dentro da minha bolsa. E aí a gente deixa combinado assim, tá? Vou fechar aqui a bolsa. Hum, vou esconder a sacola. Vou jogar aqui embaixo da cama. Porque ela acabou de desligar aqui o chuveiro. Então eu acho que ela já tá vindo aqui. Eu vou desligar, tá, pessoal? E aí, galerinha do YouTube? Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Fieira e este é o meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal. Porque, galera, eu vou fazer um vlog aqui do meu dia a dia pra vocês. Oi, galerinha! Hoje a gente tá indo no zoológico. Isso, mãe? Isso aí. A gente tá indo no zoológico. E, gente, vai ser muito divertido. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que eu consegui mostrar, eu vou mostrar. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse vlog. Mas não esquece de deixar muito like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não pôr nenhum vídeo, beleza? Então, bora? Vamos, já tô abrindo o portal. Filha, a mãe esqueceu de pegar a bolsa da mãe. Pega lá pra mim, por favor. Ah, não, mãe. Não vou lá. Ah, filha, vai lá rapidinho. Mãe, eu tô aqui gravando. Filha, tá todos os documentos aí da mãe. Como que eu vou sair sem... Mas, mãe, você não consegue ir. Vai lá, já desliguei. Mãe, você não consegue ir. Não, vai você. Não quero ver a tenta das vizinhas. Eu não vou. Se eu descobrir o que é preto, ela escutei ela falar que eu não sei quem não quer atender. Se eu descobrir o que é, ela tu fala. Vai lá. Duas horas depois... Olhem a cara dela, gente. Minha avó! Tem alguém mais mal-humorado? A gente vai ver no final depois. Como vai ser a carinha da criança. Obrigado, filha. De nada. De nada. Tá, então continua aqui. Você já tá gravando? Eu tô. Então grava eu, sim. Como assim? Tipo, grava... Não precisa dirigir, né? Não, mas grava só pra falar. Gente, então agora a gente já vai, entendeu? Então vai. Dois, três, gravando. Bom, gente. Então agora a gente já está prontas. Estamos indo agora pro zoológico. E quando eu chegar lá, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, gente, vamos lá. Vamos. Vamos pegar o da Vi primeiro, né? É, vamos pegar o da Vi primeiro. Galera, a gente, então, já está quase chegando lá na casa do Davi, né? A gente vai buscar ele primeiro e depois a gente vai pro zoológico. Ele mora bem pertinho aqui da nossa casa. Mora, mora. A minha mãe só sempre ozinho. Eu dei oizinho com o vizinho. O nosso jardineiro. É, mas, gente, então, é isso, né, mãe? Isso aí, filha. Ô, Bim, faz um favor pra mãe. Pega ali a... Veja ali na bolsa da mãe se a mãe pegou a carteira. Não, mãe. A sua bolsa me dá dor de cabeça. Preto, filha. Mãe, é porque tá tudo bagunçado. Mas vai ali, filha. Mãe, para aqui. Pega ali, faz um favor. Ó, gente, a minha mãe, que eu vou te falar pra pegar a bolsa dela. A bolsa dela me dá dor de cabeça, porque ela deixa tudo bagunçado. Ela deixa tudo bagunçado, gente. Aí, sabe quando você tem que procurar coisa dentro da bolsa? Dá uma dor de cabeça, mas eu sempre faço, né, mãe? É, pega ali a mãe e fica filmando aqui você. Não, é. Não precisa filmar. Pera aí que eu vou estacionar aqui, então. Que daí fica mais fácil. Pega ali pra mãe, por favor. Ó, a bolsa já é pesada. Gente, da onde que essa bolsa é pesada? Eu amo ela. Ela é uma cor off-white. É, mas ela é pesada. Tá aqui dentro? Veja aí, senhor, o documento do carro. É, tá aí, né? É do carro? Tem carro? O que é isso, mãe? O que é isso, mãe? Eu tô comendo do carro. O que é isso, mãe? É o que que é? Mãe, o que é isso? É um celular. Deixa eu ver. Veja o que que é. iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue. E o 13 Pro Max? Quero ver. E eu acho que deu uma tralagem. Ai, gente, gente, olha só. É só a gente começar a gravar. O carro da panela passa aqui. Mãe, eu acho que deu uma tralagem. Porque, olha, tá lacrada. Ai, eu não acredito. Gente, tá fechado. Meu Deus, é meu? É, a gente vai usar ele pra gravar, né? Por isso que a mãe comprou. A mãe falou que amanhã ia te dar um presente bem especial. Sim. Por quê? Porque você grava muito conteúdo. Eu gravo muitos vídeos. E a gente tem que ter uma qualidade boa aqui no canal, gente. E vocês não têm noção. Eu tô muito feliz. É um iPhone 13 Pro Max, gente. Olha isso. Ele é muito lindo. Eu posso abrir já? Vamos fazer um inbox? Inbox? Um box? Um box. Um box. Ai, mãe, vamos fazer aqui no carro, mãe? Eu tô muito assona. Vamos, vamos fazer. A gente vai fazer agora ou depois, quando a gente voltar? Acho que dá pra fazer mais um vídeo, né, galera? Vocês vão deixar muito like nessa tralagem. Deixa muito like aqui nessa tralagem. Eu quero muito abrir o iPhone 13 Pro Max. Eu vou mostrar tudo. Vou fazer um inbox dele. E vocês não têm noção. Eu tô muito feliz que eu tô até sem reação. Hein, filha? Agora, toda vez que a mãe pedir pra você pegar a bolsa, você vai buscar feliz, né? Eu vou. Vai que tem aqui um Apple Watch, ou um iPad, um outro iPhone. E a gentileza pra mamãe, que é bom, né? Não, mas eu sempre faço. Faz, já que você faz. Faz, 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 galera. Sempre faço. Mas é isso. Então, gostou? Eu adorei, gente. Meu Deus, vocês não têm noção. Eu tô muito feliz. Porque eu ganhei um iPhone 13 Pro Max. E se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou fazer um inbox dele. Eu vou abrir ele. Vou mostrar tudinho pra vocês. Então, por favor, gente. Deixa muito like. Eu nem quero mais ir no zoológico. Quero ir pra cá. Ah, é? Cancela o zoológico? Cancela o zoológico. Tô brincando, gente. Eu também quero ir no zoológico, Eu também quero ir no zoológico.